Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Embrasado no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de casa Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Que o que? Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Você vai! É bom! Tem que acabar essa noite Ai, ui, vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Tá estilizado É Felipe Kennedy Os seus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fudeu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de casa Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos E o quê? Vem cabar essa noite Ai, ui Vem cabar essa noite Essa noite, essa noite Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Você vai, eu vou Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite É o Felipe Kennedy É o Felipe Kennedy